Música Não há, ó gente, ó não Luar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não Luar como esse Eu acho que é esse do sertão Olá, crianças, olá, famílias Sejam todos muito bem-vindos Eu sou André Santos, professor de educação infantil E agora vou fazer a minha autodescrição Eu sou homem, tenho a pele morena Estou vestindo uma camisa amarela Uma calça jeans Um tênis cinza Ou melhor, um tênis marrom Segurando o meu amigo violão Aqui numa sala colorida Muitas estantes Nessas estantes brinquedos Objetos E eu estava aqui ensaiando Porque daqui a pouco eu vou encontrar uns amigos Pra gente fazer uma roda de viola Pra gente cantar, dançar Se divertir, conversar É tão bom, não é, pessoal? Quando a música une os amigos Quando a música reúne pessoas A família, os amigos Todo mundo em volta da música Tendo a música Tendo o instrumento musical Como uma forma de reunir De conversar Essas reuniões acontecem Há muitos e muitos anos E acontecem até hoje Vocês, por exemplo Vocês lembram De quando vocês estão lá na creche Ou na escola A professora ou o professor Eles chamam todo mundo Pra uma rodinha Pra fazer atividade Pra brincar Pra pintar Pra cantar Pra tocar Tudo isso na rodinha Não é legal? E quando essa rodinha Tem um instrumento musical Um violão Um chocalho Um tambor Aí ela fica ainda melhor Não é verdade? É tão legal cantar Tocar Brincar É muito importante isso E essas rodas Tem vários nomes Pelo Brasil inteiro Elas vão acontecendo Reunindo amigos Em casa Na fazenda Na rua De várias formas Essa roda Tem vários nomes E falando em roda Que reúne amigos Eu me lembrei agora De uma história De uma fábula Uma fábula adaptada Por Monteiro Lobato Ela está Nesse livro Aqui Fábulas De Monteiro Lobato Inspirado Nas fábulas De Esopo Fedro E Jean de La Fontaine Da editora Pelicano Esse livro aqui Tem algumas fábulas Dentre elas Uma chamada A Cigarra E as Formigas Ou A Formiga Boa Ela conta a história De uma cigarra Que adorava Ficar em um galho De árvore Tocando o seu violão E cantando O dia inteiro O dia inteiro Olá amigo Olá irmão Basta um sorriso E cante essa canção Ali aquela cigarra Ficava o dia inteiro Tocando Vendo o movimento Lá embaixo Passando Os bichos E quando ela cansava Ficava olhando O trabalho Das formigas Era muito interessante As formigas Não paravam nunca Estavam sempre Trabalhando Indo de um lugar Para o outro Carregando alimentos De um lado Para o outro Deixando alimentos Lá na sua casa Voltando Para pegar mais E juntando alimentos Juntando alimentos Aquela formiguinha Não parava Ela E todas as suas colegas Era o dia inteiro Trabalhando E a cigarra lá Só tocando o seu violão Cantando Até anoitecer Ali ela ficava Tinha comida O sol brilhava E ela não se preocupava Com nada Só que as formigas Trabalhavam Para juntar Muito alimento Para quando o inverno Chegasse Quando o inverno Chegasse Elas teriam Muita comida guardada Comida armazenada Para passar Todo o inverno Porque lá Fora da casa delas Não tinha mais folha Quase não tinha nada Para comer E a cigarra Não se preocupava Cantava Fazia a sua arte E encantava A todos os bichos Da floresta Com seu canto Com seu violão E ficava ali Só cantando Sem se preocupar Um dia O inverno chegou O sol parou de brilhar E o frio chegou E aquela cigarra Começou a ficar Com muito frio E com muita fome E as formigas Assim que o inverno Chegou Entraram Para sua casa E lá ficaram Todo o alimento Foi lá Para dentro Da casa E elas também Ficaram lá Quentinhas Só a cigarra É que já estava Ficando com frio Com a asa Toda encolhida Começou A tossir Tossir muito E ficar com muita Muita fome Então ela se lembrou Das formiguinhas E foi lá Na casa delas Bater Bateu E nada Dona formiga Por favor Me ajude Até que a formiguinha Resolveu Sair de sua casa Saiu com muito cuidado Com muito frio E perguntou Para aquela cigarra Ah, é a senhora Que está a bater Toda encolhida Ai, dona formiguinha Por favor Me deixe entrar Eu estou com tanto frio Tanta fome A senhora Por favor Me deixe entrar Um pouco A formiguinha Perguntou Para ela Mas dona cigarra O que a senhora Fez durante Todo o verão Que não juntou Alimento Como nós fizemos Ah, dona formiga Eu fiquei cantando Cantando aqui O tempo todo Tocando meu violão E acabei não juntando Alimento Ah, então era a senhora Que cantava Naquele galho Lá em cima Nós só passávamos Ouvíamos aquele canto lindo Aquele violão tocando E nós adorávamos Ficar escutando aquela música Essa música Que a senhora tocava Durante o verão inteiro Ai, ela até caiu Coitada da cigarra Voltou E ficou ali A formiguinha Disse que adorava Aquele canto E aquele canto Da cigarra Tornava O trabalho Delas Um pouco melhor Elas Trabalhavam Muito melhor Com aquele canto Da cigarra Então Ela disse Pediu Para a cigarra Entrar na sua casa Porque lá dentro Ela teria Durante todo o inverno Uma casa aquecida E bastante comida Para todas elas E a partir Daquele momento As duas Se tornaram amigas E ficaram O inverno Inteiro Cantando E tocando Dentro da casa Das formigas Vocês viram pessoal Como a música Ajudou A unir pessoas A unir duas amigas E a fazer bem Fazia tão bem Para aquelas formigas Que trabalhavam Duro Trabalhavam Elas adoravam trabalhar Com aquela música Da cigarra Lá em cima Tocando na árvore Agora Eu vou mostrar Algumas imagens Dessas rodas De viola Desses encontros Que acontecem Pelo Brasil Inteiro E que ajudam A unir amigos Para cantarem Para tocarem Para se divertirem Olhem só Uma das formas De se fazer Essa roda de viola Olha essa primeira imagem Aí Essas aí São duas imagens De rodas de viola Que acontecem Em casa Acontecem Nas casas Essas rodas de viola Ou como Na outra foto Na fazenda Numa varanda Tem umas pessoas Dentro de um apartamento Tocando violão Cantando Dançando Até podem dançar Estão tocando Dançando Cantando E um outro Numa varanda Parece estar Numa fazenda Os violeiros Ali com chapéu Cantando Tocando E se divertindo Agora vamos ver Uma outra imagem Olha aí Agora é uma outra Configuração Uma outra forma De fazer a roda de viola Na praia O nome é luau Estão fazendo um luau Na praia Ali na beira da praia Na areia Sentados A noite Tocando violão E se divertindo E agora Olha aí Pessoal Existem Aquelas rodas de viola Que não são uma roda Propriamente dita Elas vão andando Pelas ruas As pessoas podem ficar paradas Ou andando pelas ruas Tocando E cantando São chamadas As serestas Que podem acontecer De dia Como é o caso dessa aí Que a gente está vendo a foto Que aí nós chamamos De solarata Porque a palavra Lembra o sol Sendo de dia E agora nós vamos ver A serenata Que acontece de noite Que vem da palavra sereno Aquele orvalhozinho Que fica caindo Molhando as folhas Molhando a rua Essa é a serenata São várias formas Essas que vocês viram Dessas configurações Dessas formas De fazer as rodas de viola E agora Vocês vão ver Um pedacinho De um trecho De um vídeo Da Multirio Mostrando uma seresta Uma serenata À noite Na cidade de Conservatória Aqui no Rio de Janeiro Olhem só esse vídeo Depois dessas imagens Desse vídeo Dessa história É tão legal Eu estou aqui De máscara Preparado Porque eu estou aqui Com os meus amigos Tadeu Santana Olá, tudo bom? E de Lermando Silva Oi, galera Nós vamos fazer Uma roda de viola Vamos tocar Umas músicas aqui Vai ser muito divertido Vamos lá, pessoal? Vamos lá Vamos embora O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido E a rosa E a rosa Despetalada Não há Não há, ó gente, ó não Luar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não Luar como esse do sertão Se essa rua Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua Tem um bosque Que se chama, que se chama Solidão Dentro dele, dentro dele Moro um anjo Que roubou, que roubou Meu coração Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje Agora faça a sua rodinha Na sua casa Tchau pessoal Tchau 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 Tchau